Tem que respeitar o vinteador da Ceará Saiu do ofício, tem que respeitar o vinteador da Ceará Vinteador da Ceará Saiu do ofício, o vinteador da Ceará Saiu do ofício, o vinteador da Ceará Vinteador da Ceará É isso aí galera, boa tarde a todos Estamos na área com os donos da bola Paraná para todo estado e recebendo aqui o meu irmão Rodrigo Meister, o professor Rodrigo Meister. O clipe de abertura dará início aos nossos comentários, ao nosso debate sobre esta situação do Paraná Clube, porque sim, o Lisca ajudou a subir o Paraná no ano passado, foi injustiçado, um três cantos ali muito mal explicado para cima do Lisca e ele não esconde isso de ninguém, agora no Ceará está salvando o Ceará da segunda divisão e o Tricolor ladeira abaixo. Meister, eu quero aqui imagens, Rodrigo, imagens dos técnicos do Paraná, fique à vontade e comece a falar. Tricolor que aliás insistiu com esse bando de tiriça que só abandonou o barco. Não me venha com pesadelo, Hassan, na verdade a gente tem que falar aqui que o Lisca realmente não deveria ter saído do Paraná Clube e agora começam a aparecer os fatos, a torcida começa a tomar ciência e o Paraná insiste em treinadores que já passaram por aqui, não trouxeram resultado, saíram sem acrescentar e são acocados agora. Os três aí abandonaram o barco, essas oportunidades, esse aí também não sei porque é que voltou, não fez nenhum grande trabalho em lugar algum. Não, o saiu foi para o Curitiba também, não fez nada por lá e agora o Paraná acomoda. Deveria ter pensado melhor, repito, o presidente do Paraná precisa se cercar de boas pessoas e ter atitudes mais claras nesse momento, Hassan. É, o presidente do Paraná precisa parar de ser omisso, né? Chegar e conversar com o torcedor, dar explicações, pedir desculpas, mostrar o que aconteceu e o que está preparando para o ano que vem. Mas já já a gente vai falar do Leonardo Oliveira, eu vou pedir aqui agora um relembra do Michael Swell, o profeta Michael Swell e quero saber se você concorda com ele. Isso é bonito de ver, não ficou ninguém de fora, foi todo mundo e só assim a gente vai conseguir sair dessa situação e fechar com o professor. Sartre vai chegar outro cara aqui e vai mudar. Porra, parado, fechar com o professor. Sartre vai chegar outro cara aqui e vai mudar. Mas era o profeta Michael Swell. Não é profeta, ele em treino de bola, é um jogador experiente e trabalhou com muitos treinadores. O Paraná perdeu o melhor treinador da temporada, Rogério Micali, para trazer pessoas que não acrescentaram em nada. Talvez aí para acomodar um salário, alguma coisa, e aí estamos nós. Indo assistir uma derrocada na Vila Capanema e vamos lá, o torcedor do Paraná tem que ir. Enquanto o presidente tem que dar satisfações, o torcedor tem que ir lá tirar satisfações também. Bom, agora eu vou pedir aqui imagens do zagueiro João Paulo, porque o Paraná está condenado, vou colocar dessa forma, a pagar 300 mil reais em dívidas para o João Paulo. Lembrando que quem trouxe o João Paulo foi o presidente Leonardo Oliveira, né, em 2016. E o Leonardo é tido como mestre dos números, o cara que conhece tudo de finanças, está aí, 300 mil a menos nos copos paranistas. O que a gente espera de quem administra o passivo trabalhista do Paraná e representa o Paraná nos tribunais, é que no mínimo evite que novas condenações aconteçam. Isso foi uma negociação antes do acerto no Tribunal do Trabalho, mas está vindo aí como um passivo na administração do Leonardo. O grande trunfo e o que manteve e reelegeu o Leonardo foi exatamente o discurso da boa administração. Então, isso também vai dar agora... Tá, mas foi uma boa administração? Foi uma boa administração, Rassan. Uma boa administração? Se você pegar os números, peraí, se você pegar os números, Rassan, lá de trás e de agora, eles são melhores números. Agora... Mas isso aqui, isso que tem lá de trás, 2016... São 300 mil perto de milhões, Rassan. São 300 mil perto de milhões. Agora, se isso aqui é um sinal do que vem pela frente e tem mais passivo por aí, daí não tem discurso. E nós caímos um grande golpe na reeleição sem chapa de oposição. Na verdade, ele se reelegeu porque não apareceu uma chapa de oposição, não apareceram paranistas de verdade dispostos a assumir o clube e a dar um outro rumo para o tricolor, e por isso ele praticamente foi aclamado, foi uma aclamação. E agora, Rassan, nós vamos olhar para frente e boas pessoas têm que aproximar no Leonardo, né? Nós não entendemos o porquê do distanciamento do Werner. Nós não entendemos, a torcida do Paraná não entende o porquê o Werner está longe. Eu respeito você tanto, é verdade, que te trouxe aqui para falar do Paraná Clube, porque você fala com propriedade, mas para mim, Leonardo Oliveira é fraco como presidente. Se é bom nas finanças, se é bom com os números, então que assuma o cargo de diretor de finanças, vice-presidente de finanças, porque de futebol ele não entende nada. O Paraná está humilhado, é um vexame atrás do outro e quem está pagando a conta é a torcida, Maester. Tá certo, futebol o Leonardo não entende absolutamente nada. Bom, vamos dar uma pausa para a gente respirar um pouquinho com relação ao Paraná? Quem está de bem com a vida é o Londrina. Vamos ouvir aqui o Germani esta. Na verdade, é o que nos traz até aqui, é esse foco, é essa dedicação, é encarar cada jogo como uma decisão, procurar viver o momento, independente do que venha pela frente, foi assim que nos trouxe até aqui, oito jogos sem perder, seis vitórias e dois empates. Então, a condição que nos traz até aqui neste momento, ela ainda não é suficiente. Nós precisamos trabalhar muito ainda, então não adianta pensar lá no último jogo contra a equipe do Guarani, sem nós passarmos por essas equipes aí, nós temos mais uma grande decisão que é a equipe do Bahia jogando fora. Então, eu acredito que é na mesma batida, na mesma consciência, na mesma dedicação, é no mesmo trabalho, é no mesmo foco. 50 pontos colados no G4, eu te pergunto, sobe ou não sobe o Tubarão? Está coladinho no G4, né? E não é por acaso que tem lá na sua diretoria, no seu departamento de futebol, um velho conhecido nosso, nosso querido Juquinha Ocimar Batista Bolicenho, que é o homem forte do futebol no Tubarão. Que saudades do Bolicenho, um grande homem também, foi do Paraná Clube, à frente do Paraná Clube. Londrina em Operário, vão ser as duas grandes surpresas, as duas grandes notícias no Campeonato Brasileiro desse ano. Sobe o Tubarão para você? Para o estado do Paraná. Olha, eu acho que sobe o Tubarão. Se continuar nessa toada... Vamos torcer. É o futebol paranaense. Bom, tem um lado aqui também importante, que é o lado do Coxa Branca. Eu gostaria que você me ajudasse a analisar. Vamos acompanhar essas duas sonoras que eu preparei aqui. Sou um jogador muito audacioso, né? Tento jogadas individuais, claro que pensando na equipe, pensando realmente em ganhar os jogos, mas é tentar jogadas que muitos jogadores não tentam. É muita, muita, muita assistência. Claro que tenho tento buscar muitos os gols, né? Para o jogador estar ajudando. A lesão acho que faz parte do futebol, né? Acho que vários jogadores têm alguns históricos que é normais. Infelizmente, tive algum que foi grave, que não foi no joelho, mas graças a Deus estou 100%. Fisicamente estou apto a jogar. Estou bem fisicamente, então estou aqui para me doar o máximo para o Coxa. Que resenha é essa? Pablo, o atacante que não faz gol há três anos e Carlos Eduardo Chinelinho simbolizam bem a administração de Samir Namuro no Coritiba. O Coritiba não vai subir. E eles têm um bigodinho parecido, você viu? Acho que a marca é registrada o bigodinho dele. Que resenha é por nada, né? Por favor, né? O Pablo ali, pelo amor de Deus, né, Pablo? É audacioso. Na hora de fazer o bigodão. E o Carlos Eduardo Chinelinho? O Carlos Eduardo saiu do Paraná já... Aí ficou um tempo fora, voltou para o pai Sanduí e levou o vermelho. Ah, por favor, viu? Vamos para o intervalo que eu preciso dar uma respirada aqui também e acalmar o meu convidado. Já, já a gente volta. Estamos de volta e atenção para o recado que a Honda tem para você. Honda Prix e Nippon Show, juntas para fazer o melhor negócio para você. Melhor oportunidade para você ter o seu HR-V. Últimas unidades do Honda HR-V 2018 com condições imperdíveis. Este mês, desconto de até 6 mil reais, mais IPVA grátis. Aproveite nas concessionárias Honda de Curitiba. Você não vai perder a sua oportunidade. Vai, lembre-se, até o dia 31 deste mês você pode comprar seu Honda HR-V com taxa zero e super bônus. Vamos repetir para você não esquecer. Honda Prix e Nippon Show, juntas para fazer o melhor negócio para você. Melhor oportunidade para você ter o seu HR-V. Últimas unidades do Honda HR-V 2018 com condições imperdíveis. Este mês, desconto de até 6 mil reais, mais IPVA grátis. Aproveite nas concessionárias Honda de Curitiba. Então vá até uma das concessionárias Honda de Curitiba e aproveite esta oferta. Não perca esta oportunidade de comprar seu Honda Zero Kilómetro. Faça já uma visita na Honda Prix em Nippon Show e confira. Vamos falar do Atlético. Ouvir Felipe Alves e Thiago Nunes. Claro que quando você faz um gol saindo lá do goleiro com a jogada construída, todo mundo pegando na bola, o gol acaba ficando mais bonito. E eu tento ter uma relação com os caras que, como eu tenho na minha casa, né? De muita transparência, sem contar histórias, sem tentar motivá-los por coisas que não, por factóides ou situações que não são verdadeiras. Então a gente tenta sempre falar a verdade, os porquês, né? E é exatamente essa relação franca e verdadeira que o Thiago Nunes tem com o seu grupo de jogadores que colocou o Atlético nesta situação bastante confortável na temporada. Agora tem um assunto muito sério para falar com você sobre dispunção erétil e ejaculação precoce. Sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de dispunção erétil. Este é um problema do homem para manter uma ereção pelo tempo necessário para sua satisfação sexual. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, porque sofrem de ejaculação precoce. A boa notícia é que esses problemas têm tratamento. As clínicas do Boston Medical são especializadas no tratamento da dispunção erétil e da ejaculação precoce, sem procedimentos cirúrgicos. E o melhor, há uma clínica do Boston Medical aqui na nossa região. Todos os tratamentos são personalizados e específicos para cada casa. Então liga agora no 0800-729-1111. Tome uma atitude que valorize sua vida, porque afinal, sexo é vida. Marque uma consulta 0800-729-1111. Boston Medical, vou pedir aqui imagens agora do presidente Leonardo Oliveira, o omisso Leonardo Oliveira, que não convoca a torcida, que não convoca a imprensa para dar satisfações. Rodrigo Meister, explicações desta situação humilhante do Paraná na temporada. Momento de humildade, o presidente tem que vir para a torcida, tem que manifestar todos os erros, assumir os erros que aconteceram, porque tudo não aconteceu sozinho. Você fala muito do Pastana, mas o Pastana não era o presidente do clube. Exatamente. O Pastana não é sócio do clube, não é conselheiro do clube. Exatamente. Aí sim, mas... Então aí, presidente, por favor, aceite a ajuda dos de bem. Traga Werner de volta, converse com ele. Traga pessoas que podem ajudar, temos outros nomes que estão chegando. Adotou medidas populistas na demissão do Rogério Micali, na demissão do Rodrigo Pastana, né? Sem chamar a responsabilidade. Como se ele não tivesse tido participação alguma nas contratações, nos planos de janeiro. Ele é o presidente, rapaz. Está querendo enganar quem? Graças a Deus, estamos na primeira divisão, vamos correr para a segunda. Se a gente estivesse na segunda, o Paraná hoje estaria indo para a terceira divisão. Imagens aqui do Cricolor, então, para a gente, para encerrar o programa. Mais, no próximo final de semana, o Paraná vai receber a vitória. Tem imagem do Paraná, rapaz. Não, mas espera aí, é que vai receber... É que imagino, o Paraná, o Paraná tomando gol, vai ficar me mostrando, está vendo isso o ano inteiro. Calma, vai receber a vitória. Me chama aqui para ver isso aí. E pode ser rebaixado já na próxima rodada na Vila e Diante da Torrecida. Eu te pergunto, está fugindo, é outro que foge daqui. Aí eu não te convido mais, vem aqui e fala a verdade. O torcedor do Paraná quer saber a verdade. Tem que mostrar isso aí, rapaz. Mas tem que mostrar. Tá bom, todo mundo sabe que pode cair, já caiu. Já caiu o Paraná. Você não está feliz? O torcedor do Paraná também não está feliz. Mas o Leonardo deve estar feliz. O Garzinha deve estar feliz. O Belize deve estar feliz. Quem mais? Você me chama aqui para mostrar essa papagaiada e me dizer que o Paraná vai cair. O Paraná vai cair na próxima rodada e vai todo mundo bater palma, né? É um gênio. Não, é brincadeira. Já caiu o Paraná, Raça? Não, não caiu. Matematicamente não caiu. Ah, matematicamente não caiu. Matematicamente não caiu. Olha aí. Pode cair na Vila na próxima semana. Beleza. Um gul do Paraná. Está todo mundo satisfeito? Fica aqui o recado, tá? Fica aqui o recado para que essa diretoria do Paraná mostre a cara e dê a cara a tapa. Cadê o Douglas Santucci aqui? Cadê o Douglas Santucci? Eu falei para o Douglas ontem, que era o Douglas, que a cuica ia roncar aqui. Não vim hoje. Hoje eu não vim. Eu não falei que a cuica ia roncar? Como que a cuica ronca? Mostra para a gente. Acabou de roncar aqui, papai. Acabou de roncar aqui. Eu acho que já tem um barulho específico. E agora o Márcio está indo embora. Vai pipocar? Não convida mais. Chama só o Pablo. Oi? Chama só o Pablo. Esse resolve. Mas o Pablo do Atlético, né? Porque do Coritiba, meu Deus do céu. Três anos sem marcar um gol. O símbolo da péssima administração de Samir Namur. As coxas do rock não merecem, Pablo. As coxas de quem? Do rock. Tchau. Continuem discutindo aí. Um abraço. Tchau, tchau.